Jogos de PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch pelos melhores preços você encontra na loja SN Games, links aí na descrição. Fala pessoal, Colute aqui para mais um vídeo e bom galera, quando eu penso que a Bayware, a nossa querida Bayware, não pode mais surpreender, eles vêm e aprontam alguma nova e foi justamente isso o que aconteceu no dia de ontem, a Bayware veio a público e soltou uma grande bomba, que na verdade algumas pessoas esperavam, outras pessoas não esperavam, já surgiram na verdade alguns rumores sobre isso no final do ano passado, mas a coisa ficou meio ali morna, não avançou sobre isso e eu particularmente não esperava que isso fosse acontecer. Bom pessoal, antes de falar sobre a notícia, só lembrando para vocês me seguirem nas redes sociais, os links estão aqui na descrição, dá aquele curtir no vídeo aí, dá aquele gostei para dar uma força, porque realmente o YouTube nos últimos tempos aqui está complicado, então se você quer dar uma força para o canal, se inscreve aí e também deixe o seu gostei que ajuda muito na divulgação do vídeo. Mas enfim galera, vamos lá então falar sobre a Bayware, o que a nossa querida Bayware aprontou. Bom, o que eu vou falar aqui pode parecer piada, mas não é, e sim pessoal, Anton será refeito, sim, Anton será refeito, você não ouviu errado, você não está louco, aquele jogo, o último lançamento da Bayware, que saiu no começo do ano passado, 2019, ele vai ser refeito. Bom, a Bayware veio a público ontem no seu Twitter, soltou uma nota por e-mail de um dos caras mais importantes desse projeto, e ele falou bem abertamente sobre isso, que eles estão empenhados em refazer o jogo. Bom, se vai custar ou não, se vai vir um preço ou não, não foi revelado, mas eu vou ler um trecho aqui da entrevista para vocês, da verdade, da declaração da Bayware, e eu vou debater com vocês sobre esse tema. Ele diz aqui, pessoal, um ponto bem importante, ele diz aqui o seguinte, reconhecemos que ainda existe um imenso trabalho importante para ser feito, e nós temos que dar a vida e todo o potencial da nossa experiência, e será necessário uma reinvenção total, ao invés de apenas fazer uma atualização ou apenas uma expansão. Ao longo dos próximos meses, vamos focar em redesenhar, em refazer o Anthem, e ao longo de toda essa experiência, desse prazo que nós vamos trabalhar nisso, especificamente vamos trabalhar em reinventar o ciclo nuclear da gameplay com objetivos claros, desafios motivadores e progressão com recompensas com um certo significado, enquanto preservamos a diversão de voar e lutar num vasto ambiente de ficção científica. Na verdade, foi o que foi prometido pela Bayware antes do jogo ser lançado e que não foi cumprido. Bom, pessoal, então é isso. Anthem está sendo refeito. E deu aqui, né, pela declaração dele, ficou muito claro que o jogo, né, isso, tudo que eles vão fazer, enfim, vai ter um certo, ele até diz aqui um imenso trabalho importante e tal. Ele falou que, além disso, eles vão continuar dando suporte, né, antes dessa nova atualização, não sei, desse novo jogo sair, eles vão continuar dando suporte na versão atual, atualizando o jogo, pegando feedback e tal, que eles estão sempre ouvindo a comunidade. Bom, pessoal, ficou muito claro, eu acho que pra todo mundo, que é um projeto que vai dar trabalho. Eles vão refazer o jogo, de fato, vão mexer na gameplay, vão mexer no mapa, vão mexer no sistema de gameplay, vão mexer no loot, enfim, Anthem, de fato, vai ser refeito. Isso aqui dá trabalho? Cara, ele mesmo falou, um imenso trabalho. Eu acho, eu tenho duas opiniões distintas sobre isso. Se a Bioware pegar o jogo, arrumar o game, deixar ele redondinho, bonitinho, já pegando, né, e trazendo, na verdade, entregando tudo aquilo que eles haviam prometido antes do lançamento de Anthem, no ano passado, sem cobrar nada, beleza, eu vou tirar o chapéu. É um sistema, na verdade, é uma forma de mostrar humildade da empresa. Chegar e lançar isso de graça, sem nenhum tipo de custo. No Man's Sky fez isso. Quando o No Man's Sky saiu, a Hello Games mesmo, foi uma empresa que vendeu muitas mentiras, e depois de um tempo, eles acabaram inovando o jogo, reformulando todo o jogo, e não cobraram nada. Tudo saiu de graça. Agora, caras, se a Bioware pegar, fizer isso, trazer uma atualização gigantesca, ou lançar o Anthem com Anthem Next, igual era o nome lá, que tava até nos rumores da Kotaku, e eles lançarem esse jogo, com um preço que seja 10 dólares, pra quem tem a versão básica, que seja 20 dólares, pra quem tem a versão básica, isso é um absurdo. Aí, todo mundo vai ter que cair em cima, todo mundo vai ter que criticar. Isso pode acontecer? Pode, pessoal. É a EA, Electronic Arts, que está por trás disso aqui. Não vá achando que a Bioware tá sendo muito boazinha. Isso aqui tem dentro da EA. A EA que é a publisher, a EA que colocou dinheiro na Bioware pra fazer o jogo, então, com certeza, tem grana por trás. É a EA. Cara, eu, sinceramente, não acho que vai vir de graça. Sério. Eu acho que não vem de graça. Por tudo que eles falaram, por toda a questão de, ah, um imenso trabalho, vamos mudar a vida nisso aqui, estamos colocando a alma. Eu acho que venho pôr um preço bem abaixo, óbvio, de um lançamento AAA, pra quem já teve o jogo, pra quem comprou o jogo, provavelmente deve vir aí por 10, 20 dólares. É o que eu imagino, mas, claro, não foi confirmado isso. Essa é uma opinião minha, baseando-se no histórico recente da EA, da Electronic Arts. E assim, pessoal, eu acho que isso, cara, essa questão de relançar o jogo, é legal, porque eles estão vendo, eles estão mostrando, que eles estão dando uma atenção para o game, pra comunidade, porém, entretanto, todavia, eu fico muito chateado com essa notícia, porque, fica claro que a Bayware, jogou, é, Dragon Age, pra escanteio totalmente, e Mass Effect também. As duas franquias, pelo jeito, estão no escanteio, é, o que pode ser que aconteça, eu falei isso pra vocês, já em outro vídeo, que eu trouxe recentemente, que a EA quer trazer remasterizações dos seus jogos, e isso, claro, ela pode contratar uma empresa terceirizada, especializada nisso, a gente já viu várias empresas que fazem isso, né, contratam empresas pra fazer port, pra fazer remasterização dos seus jogos, e aí, trazer um Mass Effect remasterizado, o primeiro, o segundo, isso pode acontecer perfeitamente, mas, uma produção do zero, igual a Bayware, que veio já anunciando, Dragon Age 4, e depois a gente viu tudo aquilo que rolou, todas as declarações, de que o jogo foi anunciado muito cedo, que não era pra ter sido anunciado, que a EA quis anunciar o jogo, pra dar uma abafada ali, em tudo que tava rolando, dos problemas da empresa e tal, então, cara, realmente, Dragon Age 4, pessoal, se você é um fã como eu, quem acompanha o canal, sabe que eu amo essa franquia, esquece, o jogo não deve chegar tão cedo, a gente viu já a EA falando, que o jogo só chega depois de 2023, então, é isso, pra mais, podem ficar bem esquecidos, em relação ao Dragon Age, e tudo isso de Anthem, a gente tem que lembrar também, pessoal, de todos os problemas, que a Electronic Arts, no caso, a Bayware, teve recentemente, saída de diretor, saída de pessoas importantes, inclusive, o time que trabalhava na Bayware, fundou um novo estúdio, que tá trabalhando em um novo RPG, em breve, eu trago essa informação aqui, pra vocês, falando certinho, tudo que tá envolvido nisso, então, não é uma empresa, que está nos seus melhores dias, entendem, realmente tem muita coisa aqui, pra melhorar, muita coisa pra mostrar, como eu falei, eu gostaria muito, que essa atualização, a atualização, chegasse de graça, mas mesmo assim, cara, trabalhar novamente em Anthem, eu acho, de certa maneira, um erro, sabe, o jogo passou, beleza, foi um fiasco, todo mundo considerou, como o pior jogo do ano, beleza, vamos tocar a vida, Bayware, vamos passar, sabe, vamos pra frente, trabalhar novos projetos, lançar o novo Dragon Age, fazer um Mass Effect, a gente viu que eles tentaram, inovar, quando eles lançaram, quando eles na verdade, anunciaram o Anthem, anunciaram como um RPG promissor, um RPG que iria inovar, o sistema como você joga, cooperativo e tal, e eles não conseguiram, não conseguiram fazer isso, por problemas internos mesmo, de desenvolvimento do jogo, então, sabe, pega o Anthem, esquece o Anthem, parece que a Bayware, tá com o Anthem ali, como se fosse um ex relacionamento, que não consegue desprender, sabe, sabe, quando você tem uma pessoa ali perto, que você não consegue largar ela, então, é a Bayware com o Anthem, é basicamente a mesma coisa, e eles não conseguem largar esse osso, e eu acho que seria muito mais vantajoso, se deixasse o jogo como foi, e não trabalhasse nisso, porque, na minha opinião pessoal, vai ser uma perda de tempo, porque assim, quem jogou o Anthem, jogou, o cara não vai mais se interessar em rejogar o jogo, por mais que ele seja lançado, com mecânicas novas, coisas diferentes, o cara, muitas vezes, pegou ódio do game, No Man's Sky, por exemplo, foi um jogo que eu joguei no início, eu fui ultra enganado com o game, totalmente enganado, e depois, mesmo quando arrumaram o jogo e tal, eu não fiz a menor questão de jogá-lo, porque eu sabia que, pô, beleza, arrumaram o jogo, mas vocês me enganaram lá atrás, entende? Então assim, eu realmente não queria ver esse novo Anthem, eu queria ver a Byron trabalhando em novos projetos, novos jogos, Mass Effect, Dragon Age, franquias como Star Wars, que eles trabalhavam antigamente, agora largaram a mão também, então cara, eu queria ver eles trabalhando nesses projetos, e não refazer um jogo, como eu falei, se for sair de graça, se o jogo viesse em um preço fixo, beleza, vão ganhar pontos, agora, se vier com um preço, galera, isso aqui, vai ser um tiro no pé, vocês sabem do que eu estou falando, eu tenho certeza que se você está vendo esse vídeo, se você já está pensando em pagar de novo por Anthem, você já deve estar com raiva, eu tenho certeza, então realmente, a EA e a Byron, tem que ter plena ciência, do que que eles vão fazer com isso aqui, porque está custando dinheiro, cara, eles estão trabalhando lá, não é de graça não, eles poderiam estar trabalhando em um novo jogo, poderiam, mas estão refazendo o Anthem, entende o ponto? Que isso aqui está custando dinheiro, está saindo dinheiro dos cofres da EA, então, a gente sabe que a EA gosta de ver dinheiro, eles gostam ali, né, do verdinho, de ter aquilo dentro dos cofres, então é muito provável que eles vão cobrar um preço, eu não acho que a EA vai ser tão boazinha assim, de, ai, vamos refazer aqui, ir para a comunidade e tal, a vida não é tão bela assim não, pessoal, mas, o jeito é esperar, a gente teve essa informação ontem, uma confirmação importante, pelo menos, no meu ponto de vista, e não há uma previsão, né, com certeza, eles talvez, vão querer aproveitar o lançamento do Playstation 5, do Xbox novo, para trazer, lançar no lançamento, para tentar impulsionar as vendas, né, se o jogo, de fato, tiver um preço, enfim, alguma coisa, alguma estratégia, eles estão pensando, eu acho que é essa, lançar o jogo, né, essa nova versão, junto com os novos consoles, da nova geração, né, porque assim, a gente sabe que é mais jogo para jogar, todo mundo, quando compra, a nova geração, a tendência, é comprar os jogos, para ver o gráfico e tal, então, pode ser que Antan surfe nessa onda, é o que eu acho que vai acontecer, mas, realmente, não é uma notícia, que me deixa muito animado, e comenta, aí embaixo, no campo dos comentários, a sua opinião, o que que você achou disso, você acha que é um bom plano da EA, ou é um péssimo plano, queria ver, a ByWare trabalhando, em Dragon Age, ou, nesse, nessa, nesse retrabalho, na verdade, com o Antan, comenta aí, que eu estou curioso para saber, beleza? Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, até lá, valeu, falou, e se ya!